Bom, tô aqui no início do vídeo, mano, eu já gravei o vídeo, tá bem legal Eu criei outro grupo do Discord, mano, você vai entender, mano Lá no início do... mano, vai entender o vídeo aí, mano, você vai entender porque eu criei outro grupo, né O antigo foi apagado, foi deletado por certa pessoa, né, você vai entender o vídeo Compartilha o vídeo, mano, deixa seu like, comenta aí, mano, sua opinião Deixa sua opinião aí embaixo e se inscreva no canal E também, mano, eu tô com um projeto novo, não sei se vai dar certo ou não Eu sempre vou postar o motivo porque eu não vou postar vídeo no Discord E também os dias que eu já falei lá no Discord que dia eu posto vídeo, que dia eu não posto, beleza? Vai ser dois dias que eu vou postar vídeo, os dias são sábado e domingo, beleza? Sábado e domingo, só aguardar aí que eu vou postar vídeo, né, vou postar vídeo Então só vai lá no grupo do Discord que vai notificar lá vocês, beleza? Então é isso, tchau, tchau Fica aí com o vídeo, cara O que eu quero falar pra vocês, né, é que o meu grupo do Discord, né, eu vou explicar aqui, né, o Discord, né, mano O Discord é um site aí que você pode conversar com as pessoas, né, tipo, você pode ligar, você pode conversar, você pode criar grupinho, né, pra você entrar cá ou jogar, né É isso, né, mas algumas pessoas usa pra divulgar, né, trabalhar neles e tal, né, tal E bom, o que acontece, mano, é que o meu grupo foi hackeado, né, exatamente foi hackeado, eu nunca imaginei O cara hackeou o meu grupo e depois apagou E bom, eu achei que ele ia hackear minha conta, porque eu acho que ele hackeou Só que ele não hackeou minha conta Eu, eu espero, eu não sei, não sei Então, tomara que não Mas ele pagou meu grupo e não fez nada, né Eu tenho o Discord do hacker, ele não é daqui, ele é da gringa, né, ele põe nos grupos aleatórios, eu entrei até cálculos gringos lá, né E foi um ataque hacker, né Até que ele me adicionou, né, me aceitou no Discord E bom, mano, é, mano, eu vou contar uma coisa, mano, ele se conversou e tal, né, mano Ele falou que ele pagou um hacker dele de sete dólares, né, sete dólares E eu acho que é dólares, não, é euros, galera, é euros E bom, e eu fui ver lá, mano, quantos que custa, mano Mano, mano, euros, velho, é muito caro Então, tipo, mano, é muito caro Se for no Brasil, mano, deve ser mais de 50, eu acho, por aí E ele falou assim, que, tipo, eu perguntei pra ele Mano, esses sete, é o quê? É o quê, mano, pra quê? Ele falou que ele dá aula online É, aula online Ele dá aula de hackers Ele dá, tipo, ensina como você ativar o hack, mano, pra roubar tokens Tokens, se você não sabe, é pra, a pessoa pode ter acesso em tudo no seu Discord Mesmo se ela estiver sendo verificada, né E isso é meio ruim E o cara roubou meu token, então, tipo, é um absurdo, mano Depois que você joga no YouTube, o que que é token? Então, tipo, token do Discord, tá? Porque se você só jogar token, vai aparecer Free Fire, então, tipo, é um absurdo E, bom, eu fui lá, mano, veio lá e tal, né Nós conversamos e tal E eu falei pra ele, mano, porra Por que você me atacou? Né E ele falou, mano, que ele viu o vídeo que eu postei da menina e tal E falou assim, que eu mexia com alguma coisa do grupo dele Que eu nem citei nomes, nem sabia Com grupo de nomes de hackers Então, mano, o que eu fiz, mano? Eu falei pra ele, aí, parar de usar minha conta Com o usário de hacker Porque quando a pessoa vai fraudando em vários grupos do Discord O pessoal pode denunciar sua conta do Discord e você pode perder ela Então, tipo, é meio errado fazer isso Eu entrei em um acordo com ele e não vai fazer mais isso comigo, né Então, milagre E eu falei pra ele Porque ele pagou meu grupo, né E ele falou pra chamar minha atenção Pra eu ter um acordo, né Tal Mas eu já fiz um acordo com ele E eu criei outra conta Não criei, né, mano Vou falar a verdade Eu tinha a conta, né Meu amigo, ele tinha a conta E eu pedi pra ele emprestado E ele me deu o tom Falei, pô, tá bom Então, jóia Que sorte que não era verificada Então, tava suave E agora eu criei outro grupo Esse mais melhor, né E, bom Entra lá no Discord, né, mano Regra essa história, né Meio curto o vídeo E os vídeos agora vão ser tudo sábado e domingo, beleza Então, é esse aí o vídeo Espero que tenham gostado, mano Tô gravando uma hora, mano Da manhã, tipo É, mano, tô morto já E, bom Os vídeos saem sábado e domingo Se sair só sábado, é só sábado, beleza Não sei se eu vou postar dois vídeos por cada dia Tipo, sábado e domingo Mas vai ser por aí mesmo E é isso Se inscreva no canal Para chegar a 200, 200 inscritos Eu vou dormir agora E é isso, mano Beleza, galera? Então, tchau Tchau, tchau Upa, upa, pocotô Upa, upa, pocotô Ela fica no upa, upa Ela senta no pocotô Pula, pula, pula Que canapista acendou Pocotô, pocotô, pocotô Ela falou pra amiga Que meu justo é melhor Pula, pocotô